Boa noite, presidente. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. A temperatura está alta. Acho que foi de tanto reclamar aí do ar-condicionado aí. 24 graus nesse exato momento aqui. Queria dizer, gente, sobre a extensão da atividade delegada para os bombeiros. Nós sabemos que a atividade delegada é o trabalho que o policial exerce nas horas de folga. Sob livre e espontânea vontade, e ele tem amparo legal pelo Estado. Caso venha a ocorrer algum acidente ou algum incidente, a família tem a cobertura total, até mesmo se ele tiver que se afastar do serviço, ele estará amparado. É diferente do que o bico informal. Esse é conhecido como o bico oficializado, autorizado. Nós temos hoje aqui atividade delegada para o policiamento preventivo. A polícia rodoviária também, né, Magal, desenvolve esse trabalho aqui na cidade. Ele é muito importante, ajuda a ter mais viatura, mais policiais na rua. E nós estamos solicitando ao prefeito estender também essa atividade delegada para os bombeiros. É um pedido dos policiais do bombeiro. Será de grande utilidade para o município, já que os bombeiros, em dias de folga, poderão reforçar aí a equipe da prefeitura para diversos serviços. Poderão auxiliar na defesa civil. É um trabalho muito, né, que eles são muito especializados nisso daí, em ações preventivas, né, de socorro e até mesmo educativas. Auxílio também no SAMU. Inclusive, trabalhando com motocicleta, com ambulância, quando esse serviço aí for implantado. É chamado de motoambulância. Essa motoambulância, por serem, ela é muito interessante, porque às vezes ela chega primeiro do que a ambulância propriamente dito, principalmente nas ruas, que tem aí um fluxo maior de trânsito, pastor. O bombeiro chega lá, já começa a prestar os primeiros socorros, tomar as primeiras providências. E, se for estendido a atividade delegada para os bombeiros, nós vamos pleitear aqui esse serviço de motoambulância. Muitos municípios já têm esse trabalho. É um veículo barato, ágil, e que, enquanto se desloca a viatura do bombeiro, o policial do bombeiro que estiver em serviço ou de serviço na motoambulância, ele chega primeiro e vai tomando as primeiras providências. E o policial que for trabalhar nessa atividade delegada poderá prestar esse serviço para o município. Agora, eu chamo a atenção para mais um problema que nós temos aqui, é o combate às queimadas urbanas. Ele poderá fazer um trabalho também, doutor Elton Negrini, direcionado a essa questão, que afringe tanto o nosso município, tantas áreas aí, quantas crianças que não ficam doentes por causa dessas queimadas urbanas. nós temos que mapear isso daí, nós temos que saber quais são os pontos que mais acontece isso, quais são os bairros que mais se registram essa queimada urbana, para que esse bombeiro que venha trabalhar numa atividade delegada seja direcionado também a ver essa problemática mais de perto. Se isso ocorrer, nós vamos solicitar o apoio de todos os senhores vereadores, para que dê o apoio necessário para que se torne realidade. Quero dizer também que eu estive na festa junina do CR Amélio Faviro Manini, estive presente lá nesta excelente festa junina. Rapaz, uma festa junina que foi ali preparada pela direção, pelos professores, pelos agentes educacionais, agentes operacionais e agentes sociais da escola. Ela acabou ocorrendo com muita alegria, com muita interação, a interação dos alunos, a interação dos pais, dos professores, de tal forma que eu estou hoje encaminhando um requerimento, vou contar também com o apoio e com a assinatura de todos os vereadores, que eu nunca vi, Greco, uma interação tão grande entre professores, a direção, alunos, pais, num ambiente muito saudável. Eu fiz questão de registrar isso daqui na Câmara para que seja também, para que sirva de exemplo aí, para que todos que vão fazer festa junina no município procuram fazer sempre da melhor maneira possível. Então, agradecimento especial aí a diretora Rosângela Aparecida Turim a Agostinho, que acabou me conhecendo lá, eu não a conhecia, não fui lá de maneira formal, fui com a minha família, fui tomar o primeiro quentão do ano, estava uma delícia. Parabéns a todos que estiveram lá neste evento lá. E quero dizer também que nós temos aqui hoje um requerimento de apoio à emenda constitucional estadual. essa emenda número 2, barra 2018, que limita a diferença de remuneração entre os postos e graduações. Nós estamos pedindo aqui que fique aí no máximo em até 10%. Para ter uma ideia, hoje a diferença do primeiro e segundo detenentes chega a 30%. Então, nós estamos num trabalho aí no Estado todo, todas as câmaras municipais, através de algum vereador, quando não tem o vereador eleito da corporação, tem alguém ali atendendo esse pedido e está se posicionando favorável. Estamos pedindo para que nossos deputados aqui, a Marcia Lia, o Roberto Massafera, através das suas bancadas, façam esse compromisso de votar favorável a essa PEC número 2, barra 2018. E o meu requerimento está sendo caminhado para todas as lideranças da Assembleia Legislativa para fazer realmente fazer passar essa emenda para atendendo aí os anseios mais um minuto, senhor presidente. O senhor tem direito? De um segmento importante aí da nossa corporação. Nós vamos ficando por aqui em QAP e QRV. Muito obrigado e até a próxima semana, se Deus assim permitir. e até a próxima semana,